Hoje eu tô aqui no MarioCreat, pra gente jogar o parkour e não tentar não ser atropelado pelos carros Tô passando na rua, a gente vai pular em cima deles Se a gente cair, a gente vai ser atropelado e morto, é, tristemente assim, entendeu? É isso, oi gente Oi Prrrr, prrrr Alô Prrrr, prrrr Alô Oi, Gui Sua chamada tá sendo encaminhada pra carta postal Então deixa o beijo pra você postar um tu, tu, tu Pronto, é isso Você não desligou o telefone, tá cobrando, viu? Tá gastando crédito Ai, parou, parou Mas tá gente, vamos enrolar para o E-Level 1 Da E-TP que eu acho que vocês não conseguem vir Tá, a gente precisa conseguir o que? A gente precisa conseguir dar mamonte, entendeu? É dar mamonte, eu acho Pra gente conseguir as coisas Mas pra isso a gente não pode cair na rua Por favor, não caiam na rua Consegui um, beleza Gente, não peguem o diamante, tá? Ah, a gente não volta A gente não voltava, que beleza É só um que volta Não, só você Gente, não peguem o diamante, tá pra não bugar, obrigado Ô, tem um negocinho do carro Tem um negocinho do nosso carro, vocês viram? Ali, véi Tem um fone É o Red 7, véi Red, 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 Red Peguei Pegou? É só clicar? Deixa eu ver Ele é tipo no checkpoint, que da hora Sério? Que da hora Tá, ok Agora tem que pular pra cá Peraí Tudo que é o negócio Place off-handed to keep Ai, obrigado pelo... Falou bonito, hein Ai, ai, eu sei É muito gringo ele, né, gente Mas tem um aqui Ai, que boa Eu dar mamonte ali O que é que tu do? Eu dar mamonte na moto aqui Olha lá, rapaz E aí, Dren? Dren, 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 dren Volta pra lá, menino Ué, seu imortífero E aí? Gera, galera Vamos lá E aí, ladrão Da hora, véi Ah, robô Robô, 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 robô Obrigado por eles pôr uma point Para Ok Ó, point Ok, a gente tem que... Foi, beleza Eu não tô morrendo É... Ai, isso aqui é checkpoint Eu acho que tem uma coisa lá dentro da casa Mas ok, é checkpoint Esse negócio em verde Foi lá Ai, obrigado Aqui, abenço de diamante Três, conseguimos Agora tá Agora não vai pra onde? Lá pro final? Ele é muito rápido Mano, por que que consegue ficar vivo? Ele é muito rápido, véi Você não consegue, então? Eu morro aqui, ó Faleço E ele tá lá E aí? Ai, aqui... Ai, pera... E aí? Boa, velho Calma aí Não pega esmeralda, abacate Só alguém pode pegar Eu não consigo nem pegar Ele tentou, né? Ele tentou Ele... Não! Ele ouve muitas minhas instruções Se alguém fechar essa trapdoor Eu vou matar Nossa E aí? Não dá pra pegar essa, eu acho Calma que não ganha E aí, galera? Não sei Ah, dá uma visturidade Ah, sai daí Dá uma dada Ó, galera Sai daí E aí, família? Vou pegar aqui, ó Vou pro level 2, só pra vocês É isso Como você foi pro level 2? Como é que foi pro level 2? Aí, fui Eu tenho... Eu tenho um cellfone, véi Eu tenho um cellfone Que volta Oi, Fabio Você tá do outro lado ali, ó Vem, olha pra eu aqui, ó Cadê? Cadê? E aí, doido E aí, doido Eu tô com a rodovia aqui Essa aí tava... Essa aí tava muito congestionada, véi É Boa Ok, manda aí Chega aí, meus criados Ah, dá pra bater Sai Calma aí Ixi Boa Falou Tem uma conexão com a internet boa Vamos ligar aqui pra... Pra... Tela internet dele ali Ai, ai Internet movida rato Complicado O povo que não paga internet, né? Alá, foi embora E aí, ô Coisa, vai Vamos pra cá Vem E aí, ô net boa Voltou aí, net boa Ok, ué Tem que pegar o diamante agora Quando morre Pera, você tinha pegado o diamante? Tinha, pior que tinha Ué Boa Cheque dos points Cheque dos points Point dos check Tem que ser mais embaixo, família Vem, eu não roubo, véi Pega o diamante Pô, véi Calma aí Vamos lá, galera Aqui, aqui Presente de Natal Tá difícil, né? Aqui, ó, menino Você tem que cair Aí Foi Eu vou te matar Que você pegou o diamante Peguei, não Tem um diamante agora Seu burro Seu burro Seu burro Ah, não, ó Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada Só vou chegar lá no final É isso Oi Estão aqui, galera Olha lá Dois Cadê o terceiro? Que o bacate Pegou pra gente Eu avisei Adianta avisar Não adianta Ganhamos, boa Terceiro leve Falou pra vocês Vou usar meu cellfone Ah, obrigado, Siri Vambora Meu Eu cansei E aí, véi Agora tem um fone E aí, véi O seu fone também, véi Aqui, ó Aqui na minha frente Como é que eu faço com o fone? Pego o diamante Aí eu faço isso pra ponte? Como é que é? Oi, galera Ó, ele tá falando Que você coloca alguma coisa Pra você equipar Gente, socorro Aí, fui Eu tava morrendo mil vezes aí Calma Foi Chega Não, mas não Insuportável Tá ficando insuportável Para de ser mortífero, Pablo Ah, tinha que abrir Você não pega o diamante, não O diamante Foi Gente, Pablo Olha isso Olha o que eu tô roubando aqui Olha que cemgrado Vai na volta pra cá E agora, véi Peraí E agora? Dá praia não Para! Acho que tem que voltar E aí? Ah, entendi Não, entendi Pronto, galera Salvei vocês Aí, ó Pronto Aqui, Gui Não, quero voltar pra cá Ah, véi Pegou só Ok, e aí? Ganhamos? Nível 3? Não, ganhamos nada Aqui, ó Tem uma alavanca Esse aqui é o velho natural do abacate Família Ai, ai Valô Vou pro nível 4 Porque eu sou bom, véi Nível 4, ok Será que eu tô amém? Carma, carma, carma Mano, mas igual O nível 4 parece nível 1 Ah, não, parece não Diferente A gente vai ter uns carros É Diferente É É Diferente Ah Ah Ah, nem foi nada Foi Não pego diamante não, hein Não pego não E aí, vai Aí, cheguei Ah, cheguei E aí? Não consigo Peraí Aqui, ó Pra cá, Gui Depois daqui Eu desdei morrer E depois você vai pra cá E pega o diamante Entendeu? Aqui, ó Entendi Ih 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 Pega o Pega o Magistar, por favor Aê Nem precisar das escadas aí Porque eu sou muito bom Cuidado pra não pegar o diabo Cara, aí Ah Tá do outro lado Ele tá do outro lado Com a gente agora, amigo Vambora, família Você tá com a gente Você não tem o nosso amigo Aí, ó Dois Ah, obrigado Ah, a gente já ganhamos Vai Faz o maior sentido Peraí, mas eu não tô entendendo A gente tem que pegar o diamante E depois a gente chega no final Só que o final não tem o final Ué Para de burrar Me rir Vai, pega a hora daqui, Gui Quando eu erro o negócio Me rita Aí eu tenho que descontar nos outros Tipo, isso aqui Ah, não, não, não Não Ué Esse aqui foi Ué Esse aqui foi, véi Nível 5, vambora Ixi Ué Cheguei, hein Mano, eu sou muito bom Será que eu acho que tá acontecendo? Que o papo tá roubando Ele tá dando TP Eu acho que não tá contando Aqui Não Para Me pegar os desfaltbondes Já que você rouba Dois Por que ele pegou os dois? Ah, eu peguei mais um fone E aí? Hein, Gui Oi Esse é o único level que falou Quem pegou o diamante aí? O quê? O papo tá roubando Não, mas O gente pegou no começo, ó Mano, já bugou Você já bugou o level, tá? Não Vou pro level 6 Aqui, ó Aqui, só esse tá completo Viu? Level 6, só pra vocês Último level Último level, família É o diamante Caramba, só tem carro Não tem mais nenhum mapa Ué, amigo É fudir os carros Atrapalha, não Mas vai que tem outro mapa Sei lá Tipo o quê Uma rodovia gigante Uma rodovia, né? Eita, mas esse aqui Esse aqui é muito largo? O que é então? Ok Ué, 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 ué Aí, ó Ué, disse, tá fazendo o que aí, véi? Aqui, ó Oxe, eu peguei de arma Ele tá certo Peguei mais um fone, véi Mano, vocês rechinaram o level Eu vou matar vocês Me dê tempero Inici o level Você reinicia? Reinicia Você clica na placa Consegui, é? Nem ferrando Ok Pera aí, pera aí Calma aí, ó Daqui, daqui Ok, pera É porque esse aqui é muito largo, véi Calma Agora eu tenho que pular Aqui Agora eu venho pra cá Não é pula de carro pra carro, véi? Aí eu venho pra motoca Entendeu? Pega o spawn dos points Ah, entendi Isso aqui é da hora, hein? Irrita não Aí, dois Boa, falta um swap Pra gente terminar o último level Rapaz, não Para de... Ai, ai E aí, bateu em mim aí Foi o Pablo Essa foi o Pablo Fala mesmo Hoje não foi... Eu tô quieto, véi Tô... E aí, galera? Tô aqui na frente, hein? Por favor, para de me empurrar Eu sei que você ficou bravo Mas bate pro Pablo, menino Calma, eu fiquei largado Vai pra blote aí, ó Aí, peguei a sua ponte Calma, ali é diamante, ok Vamos, pulei Cheguei Peguei Pega Esmeralda E agora? Tem um diamante Falta em algum lugar, família Gente, dentro dessa casa aqui, ó Dentro da casa, dentro da casa É verdade Dentro da casa? É mesmo? É dentro da casa Aham Matar aqui Tem que matar, fazer o quê? Cadê a casa? Ai, já tem que ser da casa Como é que eu tô na casa? Ah, eu sei como é que chega Aqui, ó Aqui, aqui, ó Aí, meu embacate Aí, chega aqui, ó Deu um trapdoor Entendeu? O Gui pensou, né? O Gui pensou Gui, faz o seguinte Deixa eu bater aqui Não funcionou Testei e contou agora Ai, funcionou Ai, funcionou Aê, velho Funcionou Agora, sabe, aqui E agora, a gente chega na esmeralda Olha, ele vai pegar a esmeralda pra bugar Ele pegou, né? Tá rindo de medo Vem, eu não tô morrendo Ah, não, galera O cara é imortível, velho Tá rouba demais, hein? Vem, derrouba demais O cara é Jesus Ative E aí? E aí? Acabamos? Acabamos? Então, assim Esses aqui Tá falando que não tá completo Mas é porque esse notebook Porque eu completei Agora eu vou comprar um vum vum pra mim Tchau, por cima Tchau, tchau Tchau!